Para finalizar o bate-papo político, chamar o Carlos Alberto que chega com a informação sobre a posse dos novos dirigentes da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece Júnior Castro, prefeito de Chorozinho, foi reeleito, assumiu para o bienio 2023-2024 e quer fortalecer a luta dos municípios em defesa de novas medidas, junto ao governo do estado e governo federal, para melhorar as condições de vida da população. O prefeito do município de Chorozinho, Júnior Castro, assumiu nesta segunda-feira um novo mandato no comando da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece, para o bienio 2023-2024. A eleição e a posse dos novos dirigentes da entidade reuniram dezenas de gestores municipais e foram prestigiadas pelo governador Elmano de Freitas. Júnior, que é filiado ao PDT, foi um dos primeiros prefeitos a anunciar em 2022 apoio às candidaturas de Camilo Santana ao Senado e Elmano de Freitas ao governo do estado. A boa relação com os prefeitos e lideranças políticas municipais e a sintonia com Camilo Santana levaram o presidente da prece a assumir a coordenação da campanha de Elmano ao Palácio da Abolição. As articulações de Júnior Castro ajudaram na vitória de Elmano de Freitas no primeiro turno. Agora, ao assumir pela segunda vez o comando da prece, Júnior Castro quer ampliar o debate de parcerias entre os municípios e o governo do estado, tendo como principais metas a ampliação do número de escolas em tempo integral e a melhoria no atendimento da rede de saúde. O presidente da prece tem ainda como desafio o fortalecimento das articulações com a Confederação Nacional de Municípios, CNM, para aprovação de projetos pela Câmara e pelo Senado que garantem novas conquistas para as prefeituras. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Então, vamos...